O que é o Estado? Qualquer outro parâmetro que seja feito em relação à renegociação da dívida do Estado por renegociação com a União. E, por isso, em função da crise que nós estamos vivendo, é necessário mais do que nunca um endividamento em dólares em busca de recursos no exterior. A nossa relação de serviço é bem abaixo do que é permitido pela legislação, é 7%, quando se fala em 11%, e do estoque da dívida não chega a uma vez ao orçamento da receita corrente líquida do Estado. Por essa razão, nós temos aqui dois projetos, ou outro em seguida, que são extremamente necessários ao desenvolvimento do Estado. Já falamos aqui sobre o potencial financeiro do Estado do Ceará e queria falar um pouco sobre a tempestividade desse projeto. Como todos sabem, uma das condições essenciais, talvez a principal, de desenvolvimento é a infraestrutura. O Estado do Ceará, mais do que nunca, para conseguir avançar no seu atraso relativo de desenvolvimento econômico e social em relação à média brasileira, o avanço na infraestrutura é absolutamente fundamental, assim como outros estados do Nordeste. Por isso, queria dizer aos pares, aos senhores senadores, da importância desse projeto para o desenvolvimento do Estado do Ceará, desejando também, gostaria de ressaltar mais uma vez o trabalho do senador Lindbergh Farias, que fez um relatório bastante objetivo e preciso, dando, fazendo justiça ao nosso Estado.